Falando agora da Sodiê, a Sodiê que tem mais de 300 lojas no Brasil inteiro, duas lojas em Orlando. Nós não podemos deixar de fazer uma homenagem para a dona Cleusa, que é a fundadora da Sodiê e que inspira muitas mulheres. Inclusive, ela inspirou uma protagonista de uma novela super conhecida e ela tem uma história incrível, vale a pena pesquisar. Então, a nossa homenagem para a dona Cleusa, que mostrou o quanto nós somos guerreiras, o quanto nós somos fortes e o quanto a mulher pode tudo. A Sodiê, aqui em Porto Alegre, fica na Otto Niemeyer, na Zona Sul e está trabalhando com delivery e tem coisas deliciosas, todas elas com a qualidade dos produtos da Nestlé.